Olá gente, tudo bem? Estou indo lavar as minhas roupas e vou levar vocês para aprenderem a mexer nessas máquinas automáticas Aqui no Japão essas lavanderias são super famosas e elas são usadas somente com moedas Essa que nós vamos, dá para usar um cartão também comprado na própria lavanderia Mas até então somente moedas, por isso que elas são conhecidas como coin laundering E caso você precise usar, não tenha moeda, você vai precisar trocar as suas moedas para acionar a máquina Não sei se tem lavanderia que tem a própria máquina para trocar moeda, pode ser que tenha Que isso também é muito comum aqui no Japão, os estabelecimentos terem esse tipo de máquina Nessa que nós vamos, não tem e aí nós vamos mostrar para vocês, não é um bicho de sete cabeças, bora lá Nós já passamos o perrengue também no início, o Rodrigo veio com o edredom E voltou com o edredom mais sujo porque ele colocou na secadora Então eu vou primeiro colocar minhas roupas aqui na máquina, que é para lavar e já mostro o processo para vocês Primeiro você vai colocar a roupa, essa máquina que eu vou mostrar, ela lava e seca Colocou a roupa, trancou, aí você vai para as opções Essa primeira opção, ela lava e seca uma quantidade de 15kg nessa lavanderia, tá? Mas dá para ver pela quantidade aqui, né? Tem mais roupinhas Aí essa aqui, lava e seca 8kg de roupa, né? Aqui é o tempo e aqui é o preço Aí essa opção aqui é apenas para lavar e essa aqui apenas para secar Aí vai ter a quantidade de roupa, né? O peso, os minutos e o preço Então aqui você também consegue secar, só que como é uma opção para lavar também O ideal é que você use as outras, né? Se for só secar para deixar essas aqui livres para quem vai lavar E aí que a gente já colocou, pode pagar com cartão Aqui nessa lavanderia tem um cartão que a gente compra até um desconto Mas você paga também com moeda, né? Coloca a moeda aqui Depois que ativou, deu o preço, você colocou o valor certinho, né? Ele começa a contar, uma hora Bem fácil, não tem segredo Quando der uma hora que a gente vem buscar, eu mostro Vai zerar aqui e ela fica livre para a gente abrir Aqui ela está travada, se eu quiser abrir não dá E desse lado aqui tem as máquinas somente para secar Aqui que o Rodrigo apanhou no começo, porque não sabia a diferença Então aqui pode ver que não tem muita opção, tá vendo? Lá tem aquele quadro bem completinho, cheio de informação Aqui não tem, é só isso Então você coloca a roupa, trava e coloca a moeda Que é a coin por 10 minutos Que é a coin por 10 minutos Então se você colocar a coin aqui, a roupa vai ficar 10 minutos secando Só que pela quantidade de roupa, 10 minutos não são suficientes Precisa de 20, 30 minutos Mas só você colocando a quantidade de moeda Que a máquina já reconhece o valor Então se você já coloquei 400 ienes Ela já vai ficar aqui, 40 minutos E você também pode usar o cartão próprio da lavanderia No caso dessa lavanderia aqui E aí você conta mais ou menos o seu tempo no relógio Para você voltar para pegar suas roupas depois Caso não dê tempo de voltar Acontece alguma coisa e você passa do tempo Pode ser que você encontre sua roupa nessas cestas aqui Tem essas cestas disponíveis Porque às vezes a lavanderia está cheia Então a pessoa vê que tem roupa lá E já zerou o tempo Ela coloca sua roupa nessa cesta Com uma plaquetinha E põe a roupa no canto Que nem aqui Tem uma aqui Tá vendo? Secou Então tirou e colocou essa plaquinha Aí a pessoa quando voltar A roupa já está aqui no cesto Porque provavelmente alguém precisou usar E aí tem essa maquininha aqui Que eu mostro o cartão para vocês lá no carro A lavanderia que a gente usa Então tem esse cartão Como a gente lava e seca Uma quantidade maior de roupas Nós pagamos R$ 1.200 Então duas lavagens dá R$ 2.400 E aí nós compramos esse cartão aqui por R$ 2.000 Só que ele vem com crédito de R$ 2.500 Então nós ganhamos R$ 500 de bônus Pagamos R$ 2.000 e conseguimos lavar duas vezes E aí a gente pode, se tiver o cartão Usa naquele compartimento de cartão O pagamento ou é nesse cartão Ou é em moeda Apenas Não dá para colocar nota Bom, deu o nosso horário Viemos buscar Ah, eu não mostrei para vocês A de lavar sapato também Vou mostrar Mas já zerou, né? Eu atrasei um pouquinho Mas ninguém tirou minha roupa E aí zerou Aí já fica só destravar Tira a roupa, toma cuidado Porque fica muito quente Aí às vezes termina A gente abre e vem aquele vapor Sabe? Da nossa cara Aí é meio que perigoso Bom, vou recolher aqui a roupa No caso aqui também tem a máquina para lavar tênis Aqui você coloca para lavar Todas, tá? A partir do momento que você coloca as moedas Ela já ativa sozinha Aí no caso aqui ela lava Fica bem limpinho E aí depois você coloca aqui na secadora também Coloca o tênis ali Cabe em dois pares aqui Fecha Coloca a moeda Só aceita a riaquen E aí na hora que você colocar a riaquen Já ativa para 20 minutos Super prática, né? E aí deixa aí nos comentários Se vocês gostaram E acharam fácil Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau